O financiamento público das escolas católicas é uma questão de justiça distributiva, argumentou o prefeito da Congregação para a Educação Católica. O cardeal Zanin Groholevski defendeu os subsídios ou voxas governamentais na conferência patrocinada pelo Instituto Acton intitulada Financiamento Estatal de Escolas Católicas, no dia 16 de fevereiro, na Universidade Pontifícia Antonianum de Roma. Isto está baseado na lei se respeitarmos várias resoluções internacionais que reconhecem o direito fundamental dos pais em determinar a educação de seus filhos. Isto significa que têm o direito de escolher entre escolas, mas se tens de pagar numa escola e não noutra, então a escolha não é livre. O cardeal também comentou a recente eliminação dos cursos de religião católica e protestante nas escolas do Quebec. No mês de setembro, todas as escolas públicas e privadas foram obrigadas a substituir estes cursos por um currículo de ética e cultura religiosa que ensine todas as religiões, como também ética secular. Isto é a negação do direito dos pais, porque falar de todas as religiões viola o direito dos pais a educar os filhos de acordo com a sua religião. Em segundo lugar, falar do mesmo modo sobre todas as religiões é quase uma educação anticatólica. Anticatólica porque isto cria um certo relativismo. Relativismo, todas as religiões são iguais e tu podes escolher uma delas como se escolhe um conto. Por isso, isto não é uma educação, mas antirreligioso. Muitas vezes antirreligioso. Antirreligioso, muito espesso.